Pessoal, vamos agora fazer contato com o nosso próximo convidado, é o Silvério Pereira. Ele que é ator e diretor, que retorna aos palcos, aliás, um hiato aí de cerca de 12 anos, com trabalhos na televisão, no cinema, música, e que agora volta aos teatros com o espetáculo Pequeno Monstro. Silvério Pereira, prazer te receber aqui no Bom Para Todos. Seja bem-vindo. Silvério Pereira, prazer, querido, prazer estar aqui no Bom Para Todos, todo mundo que está aqui ligadinho na TVT. Então, é um prazer imenso poder estar batendo esse papo com vocês. Maravilha. Então, vamos lá, falando desse espetáculo que estará em cartaz aqui no Itaú Cultural, aqui na Avenida Paulista, de 1 a 18 de agosto. Fala pra gente, para os nossos espectadores da TVT e também nossos internautas no YouTube da TVT, desse espetáculo, quem vai te acompanhar aqui no Itaú Cultural? O que é que vai encontrar vendo nesse espetáculo? Então, essa é a nossa segunda semana de temporada aqui, a gente fica essas três semanas até o dia 18 de agosto, de quinta a sábado, às 20 horas, no domingo, às 19 horas. É um espetáculo que está com ingressos esgotados, porque eles são distribuídos através do site do Itaú Cultural, mas tem uma fila que a gente chama da fila da esperança, que na verdade é uma fila da espera no Itaú, mas que é sempre a fila da esperança, porque quem chega com uma hora antes, é possível ainda conseguir espaço para assistir o espetáculo. Porque às vezes a pessoa pega o ingresso ali no site, mas aí acontece alguma coisa no dia da apresentação, algum problema ou algum contratempo e não consegue chegar no teatro para assistir. Então, abre-se essa fila uma hora antes, exatamente para as pessoas que quiserem ter a oportunidade de estar ali no lugar e poder ter acesso ao espetáculo. E esse espetáculo, ele fala um pouco sobre a minha ancestralidade, sobre a minha origem, é um espetáculo que resgata a história da minha família, dos meus avós, onde eu descubro avós indígenas, meus avós, meu avô preto retinto, meu tio macumbeiro, enfim. Mas também fala muito sobre a violência que acontece durante a infância, principalmente com crianças LGBTs, meninos. E esse espetáculo se chama Pequeno Monstro, exatamente porque é título de um conto do Caio Fernando Abreu, que tem como esse título Pequeno Monstro. Mas é um espetáculo que fala não só sobre desesperança, mas um espetáculo que fala sobre superação, que fala sobre amor, que fala sobre se reconhecer no lugar onde se nasce, se aceita como você é e luta para ser quem você é na sociedade que a gente vive. E Silveiro, quando você traz essa questão das histórias de infância, das LGBTQIA+, para quem é de origem nordestina, eu também sou nordestino, sou do estado de Pernambuco, e isso que você traz aqui é muito importante, porque quem é nordestino, que chega no sul e sudeste, muitas vezes sofre tentativa de apagamento. Apagamento pela sua cultura, pela sua cor, pelo seu sotaque, pelas suas várias experiências. E disso que você traz, e com o espetáculo que fala essa questão do monstro, Pequeno Monstro, dentro desse Pequeno Monstro, as monstruaridades que envolvem as crianças, que envolvem toda essa questão do universo LGBTQIA+, também faz parte desse tema, do título Pequeno Monstro? Com certeza. Tem uma frase do espetáculo que fala o seguinte, assim, o adulto sempre sabe de tudo, a criança não sabe de nada. Então, o adulto, ele dissimula uma história para a criança acreditar. Então, a verdade do adulto é a verdade da criança. Então, a gente precisa ter muito cuidado sobre as gerações que a gente constrói, porque é responsabilidade do adulto sobre essas crianças que vão se tornar adultos daqui nas próximas gerações. Então, se a gente quer ter uma sociedade mais igualitária, uma sociedade mais decente, uma sociedade mais amorosa, precisa cuidar das nossas crianças, para que lá na frente a gente não continue, que ainda vivemos uma sociedade. Porque essa doença é propagada exatamente por conta da sociedade de adultos que promovem essa violência agora, nesse exato momento em que vivemos. Então, essa peça é sobre isso. Quando a gente fala Pequeno Monstro, é sobre os monstros que essa sociedade violenta tenta construir a partir da infância. Quando, na verdade, ele está construindo pequenos lindos, pequenos belos, pequenos, maravilhosos adultos, que vão se tornar grandes adultos, sabe? Então, o espetáculo é sobre isso. É sobre a gente tomar cuidado sobre as crianças hoje, para que a gente tenha uma sociedade muito melhor, muito mais amorosa, muito mais afetiva. Silveira, fala para a gente, então, agora, entrando nessa questão. Teve esse ato aí no teu trabalho todo, mais de 10 anos, longe dos tablados especificamente. Deu um friozinho de novo voltar ao tablado, de onde você veio, da tua história, retomar tudo isso, trazendo esse universo tão maravilhoso. Como é que foi para você, depois de tanto tempo longe do tablado, da tua origem especificamente, voltando aos tablados? Totalmente. Eu tenho 25 anos de teatro. Sou formado em artes cênicas pelo Instituto Federal do Ceará. Então, eu tenho a minha formação, de fato, acadêmica no teatro. Mas, como qualquer profissão, se a gente não está executando, se a gente não está fazendo ela diariamente, se a gente não está ali no nosso ofício, a gente acaba perdendo um pouco desse hábito. E como eu falo sobre qualquer profissão, eu tenho um pai pedreiro, eu tenho uma mãe lavadeira, e eu honro muito a profissão dos meus pais, porque eles me ensinaram exatamente que, um bom profissional, independente de ser artista, vendedor, jornalista, pedreiro, lavadeira, para ser qualquer profissional, é preciso estudar, é preciso se dedicar ao seu ofício. E quando você se distancia desse ofício, obviamente que você perde um pouco dessas habilidades. Então, tem esse nervosismo, voltar a fazer teatro me trouxe de novo uma angústia, uma ansiedade, um medo, porque eu estava resgatando de novo todas essas técnicas de atrair o público, de ter uma hora, é um monólogo, é uma hora eu sozinho em cima do palco, seduzindo o público com uma história. Então, assim, narrando uma história ali, que é tão clássico do teatro, que é isso. A função do teatro é contar uma história para o espectador, e o espectador tem que acreditar nessa história. E a gente usa de técnicas para isso. Então, confesso, foi muito assustador, mas a gente está aqui na nossa segunda temporada, a segunda cidade de temporada de estreia, a gente estreou no... Agora, Paulo, daqui a pouco a gente está indo para o meu Ceará, para o nosso Nordeste, como você mesmo fala. Então, assim, daqui a pouco a gente está indo lá fazer Fortaleza também. Então, graças a Deus, o espetáculo está indo muito bem, e eu estou muito feliz e me sentindo de novo seguro nesse lugar no qual eu trabalho há 25 anos e me dá muito prazer, que é o teatro. Maravilha. Silveiro Pereira, obrigado pela tua participação aqui, sucesso nessa caminhada. E reforça aí o convite para os nossos telespectadores aqui da TVT e também os nossos internautas nas redes sociais, YouTube da TVT, youtube.com.br, rede TVT, até o dia 18 de agosto, no Itaú Cultural, aqui pertinho na Avenida Paulista. Música 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 Música